Quero mostrar pra vocês aqui Sistema de tranca aqui de portão de correr Esse é um portão de correr, pessoal Ele é por fora aqui Eu faço assim, é por fora Olha a ignorância aqui Acabando de tirar ele Agora a invocada é aqui Quero mostrar isso aqui Eu acho que no Brasil todo, no mundo todo Não existe não, viu? Esse sistema aqui de fechadura É uma sobrepor, pessoal Agora olha que jeito ela fica Entendeu? Olha desse lado como é que é Fica embutido junto Olha Chumbado por fora, em cima, embaixo E no meio aqui Isso é uma peça só chumbado da parede Por dentro ela abre normal Aqui na chave E por fora só abre na chave O segredo aqui é isso aqui Como ela tem essa Sistema aqui Depois que o portão Essa parte entra aqui E a tranca Tem quem abre Entendeu? Faz tempo que eu não puxo Eu não abro essa Tá duro aqui Pessoal, presta atenção aí Já tá fechado na primeira Só no ferrulho, né? Como se diz Aí já não abre ela E aqui é só fechar na chave Entendeu? Dei a fechada normal aí Como tem essa chapa aqui Essa barra Prendendo aqui Fica trancado na medida aí E aqui só abre na chave Entendeu? Dá por dentro É a chave Aí olha aqui, pessoal Aí só abre na chave Aí ó Tem que Burrar Já abriu Por fora pra vocês ver Por dentro, aliás Esse dia que eu não abri esse portão Vai tá Tirando ferruz lá no trecho Tá pensado Essa portão é bem leve Deixa eu ver se ele trancou ele aqui Já trancou ele Pra que se por dentro Se eu quiser fechar na chave Fecha do mesmo jeito E não Aqui já tá fechado Puxou aqui ó Sistema aí Que só quem tem é eu aqui Acredito que no Brasil todo Só quem tem aqui Esse modelo aqui Seja eu Ele é por fora Meus portão Esse é por fora Tem um vídeo aí Que eu fiz De uma casa dessa Esqueci de fazer o vídeo Depois da casa pronta Já tá alugada Já tá me rendendo aí Ficou bacaninha Tem um vídeo aí também Mostrando ali Aquele portão ali Que eu sentei por fora também Pra ganhar espaço Tá vendo Aquele já é por fora E aquele também Mais uma vez aí Pra você ver Alguém quiser Alguém quiser copiar aí Pessoal Pode ficar à vontade aí Ela Vira que jeito Ela fica aí Pincel aí Entendeu O segredo É botar essa barra aqui Vai ter que ter esse Pra o portão escorar E essa outra Que é pra não deixar O portão Vim pra cá Inclusive Essa daqui A minha ainda é estreita O ideal é mais larguinha ainda Uma de duas polegadas Pra ficar Cobrindo aqui O beiço todo Aqui Enquanto Cobrir aqui Mais seguro Fica E lá Daquele lado Um tubo Colocado por fora Que não tem Quem consiga Tirar o portão Aqui é outro Só esses roletezinhos Inclusive Já tá se acabando Já tem uns Que tá só o parafuso Então os roletezinhos De Tecrio Um só É certo Tá aí Só mais um Uma criaçãozinha Minha aqui Pra Compartilhar aí Com vocês